Normalmente, queridos, as pessoas, elas começam a ganhar dinheiro, sabe onde? Vou dar a dica pra você. Na lavagem da bike, exatamente. Sabe por que na lavagem? Porque quando você vai lavar uma bike, já é um mini pacote que tem ali. Já é uma mini revisão básica. Eu vendo a minha lavagem aqui na minha cidade como uma revisão básica. E você vai entender por quê. Porque a gente lava a bike, a gente aplica todos os produtos necessários nela, desde um desengraxante, um shampoo, desengripante nos parafusos em aço, silicone como proteção de quadro e também suspensão, calibra-se pneu, já faz uma inspeção visual, verifica freio e se necessário for, faz a regulagem do freio ou uma necessidade, uma sangria, vai ser adicional o óleo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, mas está embutido no pacote, e regulagem de marchas. Então, olha que legal isso. Isso é muito bacana, eu já entrego um pacote pronto para o cliente. Tem muitos mecânicos de sucesso no país que começaram fazendo essa atividade. Então, se você já sabe fazer uma regulagem de freio e sabe fazer uma regulagem de marchas, consequentemente, você já tem um produto para entregar para o teu cliente. E você consegue maximizar bem isso. Marcio, quanto você cobra isso para fazer isso em Ampere hoje, que é uma cidade pequena? Eu cobro R$60,00. Mas eu sei que, por exemplo, Curitiba, que é um centro maior, já tem muitas empresas, lojas ou oficinas cobrando R$90,00 por esse serviço. E esse é um dos serviços que a gente mais faz na oficina, queridos. Então, dá, faz essa conta agora. Multiplica aí R$60,00 por 4 bikes que você pode fazer no dia, acredito eu, até 4, 5 bikes. Quanto que dá para você faturar no dia e aí quanto que dá para faturar no mês. Eu falei que eu não vou falar para você se vale a pena ou não, é você que vai tirar essa conclusão. Faz a conta aí. Eu tenho certeza que dá, mas eu quero que você faça essa conta, para você ter as suas conclusões. Além do que, você vai ter todos os outros serviços decorrentes dentro de uma oficina no dia a dia, normalmente. Uma troca de câmara, um remendo, uma regulagem só de marchas à parte, que aqui eu cobro R$25,00 para fazer a regulagem de marchas. Tem gente que cobra muito mais, eu já vi empresa cobrando R$40,00, R$45,00 por uma regulagem. Ah, vou alinhar uma gancheira, adiciona lá um valor de R$15,00. Ou seja, tudo, queridos, você consegue equalizar com a tua mão de obra, formando o seu salário, formando o seu prolabore, sua retirada mensal que você vai fazer.